Opa, tudo bem? Nesse terceiro vídeo da série O que todo programador deveria saber eu vou falar de Linux Linux é essencial para o trabalho do programador hoje exceto se você é um programador em plataforma Microsoft e não pretende nunca migrar de plataforma ou desenvolver alguma coisa que não seja no Visual Studio fora essa situação Linux é essencial Linux é parte da infraestrutura que move a internet hoje é a maior parte das ferramentas de desenvolvimento que a gente usa hoje, que estão surgindo hoje em dia, a maior parte das novas linguagens e dos novos paradigmas de desenvolvimento se baseiam em conceitos importantes que você vai entender ao estudar Linux então eu queria falar de dois aspectos que são muito importantes e que eu espero que convençam a entender Linux e entender especialmente o Shell Script que é a linguagem de programação do terminal do Linux primeiro aspecto está todo mundo hoje falando sobre DevOps DevOps é um jeito de pensar o trabalho de desenvolvimento e infraestrutura de modo que eles não são trabalhos estanques trabalhos separados eles são um trabalho só então o mesmo time que cuida do desenvolvimento cuida da infraestrutura para aquilo que aquele time desenvolveu não quer dizer que o programador vai ficar fazendo o cabo de rede configurando o switch claro, tem gente muito mais capaz para fazer isso mas por exemplo se você vai trabalhar com uma plataforma como o Node.js com o Node.js você vai construir servidores web você vai construir o próprio serviço de web vai colocá-lo para escutar uma determinada porta de rede vai fazer tuning da performance dele então você depende muito menos por exemplo de um técnico para manter a infraestrutura para você em relação a isso e boa parte das ferramentas que foram criadas nos últimos anos e estão surgindo hoje vem com esse paradigma vem com essa ideia com esse jeito de pensar sabe então você vai ser muito mais produtivo a sua equipe vai ser muito mais produtiva e vai entregar coisas que seriam impossíveis de outro jeito se você conhecer Linux conhecer a infraestrutura onde você vai rodar essas coisas essas coisas vão fazer muito mais sentido para você o segundo motivo é que o desenvolvimento do Linux o desenvolvimento do Unix e o jeito de pensar do Unix inspirou a programação então boa parte do que a gente sabe hoje sobre como se desenvolve software sobre como deve ser uma linguagem de programação sobre como um software deve ser organizado boa parte dessa cultura cresceu junto com o Unix é a cultura do Unix que veio crescendo e veio trazendo junto com ela o desenvolvimento para todas as outras áreas então ao estudar Linux você vai se tornar um programador melhor você vai aprender um jeito de pensar um jeito de entender o que é um programa e como ele deve se comunicar com outros programas como uma interface pode ser feita como um programa deve ser simples como ele deve ser componentizado isso vai te abrir a cabeça para uma porção de coisas sabe o bom programador ele pensa do jeito Unix porque o jeito Unix é o jeito pragmático de se programar de se desenvolver então esses são os dois grandes motivos tem um terceiro motivo que eu vou só citar que é você consegue automatizar tarefas de um jeito fantástico então as suas próprias tarefas robóticas que você fica fazendo por exemplo fazer deploy arrastando arquivos no FTP você para de fazer isso você aprender Linux que você vai automatizar essas tarefas todas e isso de longe muda a sua vida se você é programador muda o seu dia a dia muda o que você faz aí nas suas oito horas de trabalho por dia e a dica não técnica que todo programador deveria saber e eu vejo muito programador sofrendo aí por causa disso é digitação se você é programador você passa os seus guias na frente de um teclado você passa os seus guias convertendo as suas ideias em texto ali naquele teclado então aprender digitação vai ajudar você para o resto da vida em todos os seus dias nos seus momentos de trabalho o tempo todo você vai parar de sofrer então programador tem que usar os dez dedos que Deus lhe deu e não apenas dois assim tem que aprender a digitar tem um monte de programinha bom tem na internet inclusive tutor de digitação você fica ali dez minutinhos de exercício por dia você vai ver você vai melhorar assim absurdamente programador tem que digitar bem não tem jeito beleza? essa foi a dica de hoje e eu vou deixar um recado agora a gente faz duas vezes por ano a gente faz uma edição de uma turma de Linux a gente ensina Linux avançado para programadores não é uma aula de infraestrutura não é uma aula para quem quer ser administrador de rede nada disso não é uma aula específica para programador que quer entender Linux é um curso longo por isso que a gente faz só duas vezes por ano um curso longo profundo extenso e a gente faz antes de abrir as turmas desse curso a gente faz também alguns cursos rápidos gratuitos online então eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você poder se inscrever para os cursos gratuitos para você entender ali a gente tem um curso de introdução ao terminal por exemplo para quem está começando agora que é um curso que você pode fazer gratuitamente e também para você saber mais sobre essa turma do curso avançado que a gente vai abrir daqui umas semanas aí você vai ficar sabendo mais se você se inscrever para o curso gratuito o link está aí então na descrição do vídeo se você estiver gostando dos vídeos deixe seu joinha manda comentário manda dúvida manda pergunta a gente está aqui ansioso para ter o seu feedback valeu valeu tchau 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 tchau